I, I, que que é isso Si o mágico farmágio sword comenzerá faz fe moltiça I, I, que que é isso Si o mágico farmágio sword comenzerá faz fe moltiça I, I, o que que é isso Mas que que é isso? Você, ô feiticeira, o que tem pra lhe dizer? Vou fazer seu bineco deslatar e a mulher A mágica que eu faço, a minha piroca cresce A mágica que eu faço, a minha piroca cresce O que eu disse que eu faço, seu piro desaparece Que que é isso? Feiticeira, é magia ou é voodoo? Vai ficar enfeitiçado como um top com o cú O que eu disse que eu faço, seu piroca cresce Feiticeira, faz feiticeira, o que tem pra lhe dizer? Vou fazer seu bineco deslatar e a mulher A mágica que eu faço, a minha piroca cresce A mágica que eu faço, a minha piroca cresce O que eu disse que eu faço, seu piroca desaparece Que que é isso? Feiticeira, é magia ou é voodoo? Vai ficar enfeitiçado como um top com o cú Vai ficar enfeitiçado como um top com o cú O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? É magia ou é voodoo? Vai ficar enfeitiçado como um top com o cú O que que é isso? 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 Feiticeira, o que tem pra lhe dizer? Vou fazer seu bineco deslatar e a mulher A mágica que eu faço, a minha piroca cresce O que que é isso? O que que eu faço? Seu piroca desaparece O que que é isso? O que que queira? É magia ou é voodoo? Vai ficar enfeitiçado como um top com o cú Vai ficar enfeitiçado como um top com o cú F*** it up Obrigado.